Olá a todos, estou com esse monitor da LG, ele dá só o standby aqui, acende o azulzinho e desliga, só que ele não dá imagem, não dá vídeo, tá? Então a gente vai analisar junto esse aparelho aqui, eu vou mostrar pra vocês o comportamento dele, vou utilizar na lâmpada em série, carregou o capacitor, ficou azulzinho, piscou e apagou. Não sei se aparece o azulzinho pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês o modelinho aqui, atrás, aqui as características do aparelho. Esse modelinho aqui, ele é bem frágil aqui no cantinho, pessoal, porque ele entra bem justo, né? Então sempre na hora de abrir, tomar cuidado aí, quando eu vocês trinco aqui a moldura da tela. Aí. Aqui vocês já observam, vou apontar na fonte, ó. Aqui nós temos um capacitor que está barrigudo. Muito possivelmente, todos eles têm que ser substituídos, né? Aproveito e já faço um recap geral, né? Mas, só analisando mesmo, pra ter maior precisão, se o defeito é somente isso aqui, ou se tem alguma alimentação aí que está defasado, vamos dizer assim, né? Apesar desses capacitores aqui, além desses capacitores, perdão, tem mais alguma tensão que está faltando. Então só analisando mesmo, né? Eu, quando pego esse tipo de aparelho que trabalha aqui com plasma, normalmente eu testo as lâmpadas primeiro, antes de mexer, me aventurar na fonte. Aqui você já observa que esses dois de baixo aqui, ó, eles estão barrigudos. Então muito possivelmente é esses capacitores aqui, ó, né? Que estão alterados, que não deixam, vamos dizer assim, né? As tensões do secundário saem com força, né? Como se diz, né? Pra poder acender as lâmpadas, né? Mandar aqui pro inverter, né? E aí fazer com que acendam as lâmpadas. Então acredito que um recape aqui já seria o suficiente pra recuperar a máquina, né? Mas tudo é uma questão de análise. Então junto a gente vai ver o que é que está acontecendo. Aqui não tem segredo. Pega lâmpada por lâmpada e vai testando. A primeira de cima, o par lá, é uma azul. Então a gente vai levantar aqui. Tomara que vocês consigam ver. Acendeu? Deixa um tempinho até pra ver se ela não fica meio que febrilando, piscando, né? Então aqui já é um teste suficiente pra entender que tá boa. Passa pra rosinha, que é a outra, faz o par dela. Acendeu? Então a princípio o par de cima da tela tá bom. Vamos passar pra rosinha, que faz o par de baixo. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui. Deixa eu aproximar mais lá. Acendeu. Até então tudo ok. Deixei um pouquinho pra ver se não vai piscar nem nada, né? Já é um teste suficiente. Desliga. Passa por azul. Faz o par dela. Vamos ver aqui. Aqui eu vou ter que fazer assim, ó. Trocar de posição, mas é porque senão eu não consigo mostrar pra vocês porque o conector, no caso, vai levantar a ferramenta assim. Então assim fica... Ó, acendeu. Não febrilou. Tá tudo ok. Deu pra ver que ligou, né? Vou desligar agora. Apagou. Então, lâmpada a gente sabe que não tem problema. Agora a gente pode partir pro circuito do aparelho, né? Nunca esquece de descarregar o capacitor principal. Ó, vocês viram o detalhe, pessoal? Por isso que é bom vocês trabalharem com o aparelho sempre tipo fora da tomada e com os capacitores descarregados. Aqui pegou nesse circuito integrado. Mas se tivesse alimentado já era o suficiente pra estragar a etapa do setor inverter, ó. Tá? E muitas vezes até é irreversível. Fecha um curto aí, arrebenta a trilha. Daí só trocando placa, né? Se for uma coisa muito monstruosa, como se diz, né? Mas acontece. Então por isso eu dou bastante atenção. Ó, aqui a gente já tem a placa do aparelho. Agora eu vou dar uma olhada também aqui. Já vi vários pontos de solda fria. Esses dois maiores da direita aqui, que eu tô tapando com o dedo, é 1.000 micro por 25 volts. Os dois da esquerda, que eu tô tapando agora, ele é 1.000 micro por 16 volts. Esse baixinho aqui, ó, é 470 micro por 25 volts. E esse outro, 1.000 micro por 25 volts. Tá? Então em resumo, já fiz uma análise, né? Todos eles estão ruins. Tem que trocar, no caso, né? Esses seis capacitores aqui, ó. E a gente volta, no caso, ter uma fonte perfeitamente funcionando bem. No primeiro momento. Porque o display, como não mostrou nada, né? Nem vídeo, nem nada. Então a gente não sabe qual é o resultado final. Então pra saber lá, precisa recuperar aqui. A parte ruim do orçamento é que você precisa fazer o conserto, na maioria dos casos, parcialmente. Né? Então você recupera etapas do circuito pra saber mais à frente o que é que tá acontecendo, né? Não tem como você precisar uma tela, ou seja, um display, se tá 100% bom ou não, né? Sem antes fazer o circuito funcionar. Entende? Pra poder, através disso, no caso, ver o que é que acontece no display lá, né? Então essa é a parte ruim quando vem por orçamento, né? Preciso o rancho dos materiais que eu preciso. Agora é só tirar, pôr no lugar e ver se ele dá partida. 1.000 micro por 25. 1.000 micro por 25. 470 por 25. Essa solda parece um crono. 1.000 por 16. Agora é só fazer uma limpeza por baixo ali. E todos os furos, espero que passe legal agora. A gente vem recolocando, sempre cuidando da polaridade, ó. Aqui ele tá dizendo o mais e aqui o menos. Então a gente coloca a faixinha branca pro lado do menos, ó. Tá? Eu tenho o costume de entortar um terminal assim, ó. Porque ele não cai e aí depois eu consigo organizar ele melhor. 1.000 micro por 25. Eu vou botar tudo 1.000 micro por 25, tá, pessoal? Eu vou botar tudo 1.000 micro por 25. Eu vou botar tudo 1.000 micro por 25. Vai... 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 E eu abro 25 Não está querendo passar Está trancadinho Deixa eu virar aqui para me juntar Só vou abrir um terminal aqui E eles não descem Deixa eu ver E eu abro 25 Agora é só organizar eles aqui Eu coloco sempre isso aí Primeiro no terminal que está reto Porque daí eu consigo no caso Organizar eles melhor Deixar dentro a placa bonitinho O acabamento melhor Enfim Cada um tem uma forma de poder fazer Eu vou botar 470 por 25 Seria já da configuração original Do aparelho Ele é novo Só que porém Ele está com os terminais cortados Que eu tinha usado Para fazer um outro orçamento Eu vou aproveitar o mesmo Já que está aqui E eu vou colocar É que agora a gente salvou Olha Olha só como ficou prático para trabalhar E agora a opção E agora você desentorna Ele pode colocar o outro lado Para que está tudo certo Do alfabinho danizado Tudo foi substituído Está certinho Só cortar os terminais aqui Ainda estou na etapa de orçamento Então aqui não é um conserto definitivo ainda Só para saber o que mais a frente A gente vai encontrar De anormal Mas a fonte ao menos Ela está 100% Revisadinha funcionando Já revisei todas as tensões dela Vou colocar alguns parafusos provisórios Não vou colocar todos Até porque tem que desmontar Para poder Deixa eu virar para cá Que vocês conseguem enxergar melhor Acredito que aqui vocês enxerguem melhor Coloquei só onde tem os aterramentos Não tem nada Então não é necessário Como é só um teste Pega o que vai constar para nós No display aqui Então vamos lá Sempre é a rolada desses conectores Aqui na verdade Não sei por que A vida toda eu trabalho com Conselho de monitor Errei de novo Mas é isso aí LVDS Vou colocar no lugar lá Foi que a gente Substituiu O chacinho de momento Deixa eu tirar Vamos ver a lâmpada em sério Aparece para vocês Vou colocar aqui Liguei Carregou o capacitor Opa Já deu vídeo Apareceu aí As lâmpadas já estão acesas Olha lá Só tem algum probleminha no flat Tomara que seja flat Não sei se percebe bem Deixa eu tentar aproximar Que eu estou com a limitação do cabo lá Olha Aqui Olha só o jeito que está Vamos ver se é o cabo flat Que está ruim Ligou Vamos lá de novo Testar devagarinho Opa Agora já deu como deveria Tá Consta sem sinal Vou botar o BGA Mostrar para vocês Para essa orçamento E se topar Depois a gente só desmonta Faz uma limpeza rigorosa Eu bato meu carimbo E a gente pode ir para o braço Com a máquina limpinha Então está aí pessoal A máquina já deu vídeo Consegui Conectou lá na máquina Vamos levantar devagarinho Para poder segurar aqui Para ele não descer Se deixa bem abaixo No ar para não forçar o display Está de ponta cabeça Mas para visualizar Show de bola Tá pessoal Espero ter ajudado Espero ter contribuído Grato a todos que visitam o canal Não deixe de se inscrever Dá aquele like Comenta, curte, compartilha Com os amigos Ativa as notificações Para ficar por dentro das novidades do canal Mais de 250 Talvez 280 vídeos Já no canal aí né Então acredito eu Não sei de cabeça agora Exato né Tudo relacionado Ao mundo da eletrônica Tá beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E de alguma maneira Tenha contribuído com vocês Ah e outro detalhe Não adianta vocês comentar Embaixo aqui Referente quanto que sairia Para consertar Porque eu não repasso Orçamento via WhatsApp Nem no caso Pela plataforma do YouTube Beleza Cada técnico tem seu valor E tudo que eu faço aqui É dentro Vamos dizer assim né Do que seria justo Conforme no caso Meu conhecimento Insumos Gradabilidade Nível de dificuldade Tempo de bancada Três meses de garantia Que seria os 90 dias né Que a gente ampara o cliente né Desde que usado De forma adequada E tudo mais né Além da limpeza rigorosa Que a gente faz também Entre vários outros fatores Então orçamento Não é dizer para o cliente Defeito Orçamento é repassar O valor final Que precisa No caso para poder Recuperar a máquina dele Fica só esse detalhe aí Para vocês Porque o pessoal Confunde muito Tem muita gente Que vem Migra de outro lugar Ou enfim Passou pelo YouTube Passou por outro técnico E eles vêm Em busca somente Do defeito Então em resumo Assim ó pessoal Eu não digo defeito Vocês podem até Me criticar Me condenar Mas eu não digo defeito A menos que a pessoa Feche comigo Fechou comigo Fiz a manutenção Beleza Vai tudo discriminado Passa a passo Da manutenção Na nota fiscal Tem 90 dias de garantia Ali já fica sabendo O que foi trocado Substituído Corrigido Enfim né Consta tudo ali Além de que também O argumento E tudo que eu trocar Substituir Seja o que for A gente pega Entrega junto E no ato da retirada A gente aproveita E testa o aparelho Beleza Eu trabalho assim Dessa forma Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do meu modelo Minha forma de trabalhar Eu fico por aqui Grato a todos Que visitam o canal Não deixa de se inscrever Dá aquele like Comenta Curte Compartilha com os amigos Ativa as notificações Para ficar por dentro As novidades do canal Dúvidas Comenta abaixo O mais rápido possível Retornaria a todos vocês Tem eu acho Que talvez 250 280 vídeos Todos relacionados Ao mundo da eletrônica Bastante monitor E TV também Além de TV monitor Seja ele indiferente De LED ou plasma Tem bastante coisa E bastante maceta E dicas bacanas Para vocês Que estão iniciando Ou até mesmo Nem sabem por onde começar Beleza? Entre outros eletrônicos Que ficam aí Meio que perdidos De modo aleatório Conforme eu vou Tendo meus tempinhos Aqui né Eu vou editando E disponibilizando Para vocês Então é isso aí pessoal Fiquem com Deus E boa sorte Na manutenção de vocês Valeu Fui Pararará Tá aí galera Orçamento concluído Serviço concretizado Vamos alimentar o aparelho Virar da ponta cabeça Já vou deixar direto na rede Ó Lâmpada em série Piscando o bypass Aqui já acendeu O stand-by Vamos virar ele Só deixa eu Me ajeitar Que eu tô mal ajeitado aqui Aí ó Ó Show de bola 100% funcionando Aí agora é só Botar O quadrinho Agora foi pro lugar Certinho Ó Tá pessoal Então é isso Espero ter ajudado Espero que tenham gostado Agora é só limpar A parte externa E parte pro abraço Fico por aqui Grato a todos Que de uma maneira ou outra Vêm contribuindo com o canal Um forte abraço E boa sorte Na manutenção Chegar até a bancada de vocês Valeu Uh